Seja bem-vindo, invocados! Hoje a galera é trazendo mais um vídeo de Your Frame. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu vou mostrar o que veio no Baro. Eu ouvi falar que veio coisa nova, então vamos dar uma olhada, cara. Quando tem coisa nova, geralmente eu gravo o Baro. Quando não tem coisa nova, aí eu não gravo, porque não tem o porquê eu gravar uma coisa que já existe, não é verdade? Então, por isso que quando tem algumas coisas novas, eu gravo, porque isso pode servir para a galera de console. Assim eles já ficam sabendo o que pode vir para eles no futuro. Bem, galera, chegamos aqui no Relay e vamos direto lá no Baro. Baro! Vamos lá, vamos lá. Tá tudo rindo, é bem pobrezinha, mas é legal. Vamos lá no Baro, carregando a galera aí. E veio a Relíquia Axe A5. Pra quem pensava que essa Relíquia não ia voltar tão rápido, cara, tá aí a Relíquia. Isso significa que a Akvast, né? Akavast, ou Akvast, tanto faz, vai baixar o preço. E cada dia mais vai baixar o preço, vai baixar o preço. Porque já vem altas vezes aqui no Baro e ainda tá dropando nas planícies. Então, essa Relíquia só serve para gastar a Relíquia. Não é verdade? O que veio de novo aqui foi, pra mim, né? Pra mim, o que veio de novo foi a Tigris Skin. Skin aqui. Essa Skin é bem da hora. Os detalhes bem feitos. Show de bola. Doura a Tigris com esta Skin de Bronze sofisticada. Essas descrições é muito resenha. Olha só. Doura a sua arma com Skin de Bronze. Aí sim, hein? É a Tigris Skin Elix. Elix. Sei lá. Elixis. E veio dois Glifos. Um Glifo de Cavate. Um Biscoitinho de Cavate, né? Ele custa 80 de Ducati e 50 mil de Creto. Glifo Biscoitinho Cavate. É lindinho, né? É fofinho. E o Glifo Biscoitinho Cubrou. Então, vamos comprar aqui o Glifo Biscoitinho Cavate. Eu vou mostrar aqui quando eu equipar. E o Glifo Biscoitinho Cubrou. Beleza. E agora vamos comprar a Tigris Skin. Pra não esquecer. E as outras coisas que veio. Também não é tão ruim. Veio o Prime Point Blank. Veio o Prime Pistol Gambit. Veio o Prime Fast Hands. E veio o Prime Morphic Transforming. E as outras coisas que veio foi a Prisma Obex. Veio a Dual Cleaves Prisma. Veio o Sugatra, Sindana. A Máscara. A Máscara do Tena aqui. Show de bola. Vale a pena. E essas paletas de cor também vale muito a pena. Veio também os sinalizadores. Tinha uma armadura. Sindana. Veio também... Veio essa aqui. Isso é o que? A estampa. Veio várias coisas no Barro. Eu acho que... Veio show de bola. Eu acho que só as pessoas que vão ficar tristes. É as que pensavam que a Axe A5 ia ficar cara as peças. Mas... Como eu já tinha previsto. Ficou muito... Ficou muito fácil pegar a Kavash. E provavelmente vai cair muito o preço. Mas os mod Prime pode pegar o Pistol Gambit. E... É o que mais vale a pena aqui. Pistol Gambit e o Prime de Point Blank. Tá beleza? Agora vamos mostrar aqui o Glypho, cara. Perfil Glypho. Olha aí o Glypho. Olha aí. Faz parte daquela coleção, cara. Que bacana, mano. Agora sim a coleção tá completa. Vou colocar aqui o Glypho do Kavash. Nossa. Fica muito da hora. Olha lá em cima, cara. Fica muito da hora. Muito da hora. Gostei. Gostei bastante. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Um comentário, se possível. Compartilha com seus amigos. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Tamo junto, invocados. Valeu, falou. É nóis, comunidade foda. Fui. Tchau. 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 Tchau.